Todo esforço e dedicação valem a pena quando vemos o impacto gerado nos nossos pacientes e em nós mesmos. Estamos a avançar a passos largos. Cada passo representa um novo impulso que devemos compartilhar para continuar a crescer. Estou encantada de estar no ensaio. A parte mais enriquecedora é compartilhar com companheiros que sacar tanto conhecimento. Já falta pouco tempo para compartilhar novamente e desfrutar de uma das experiências mais emocionantes de todo o ano. Muchísima humanidade, muchísima cercanía com todos os profissionais. Está parecendo muito enriquecedor também seguir crescendo profissionalmente e personalmente. Não perca este encontro internacional onde irá descobrir novas técnicas e evidências científicas para continuar a melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes, tudo pelas mãos dos nossos especialistas. Graças ao conhecimento irá mergulhar num ambiente profissional que levará as suas capacidades ao próximo nível. A abertura internacional dá aos profissionais de todo o mundo a oportunidade de vivenciar isso nos seus idiomas correspondentes. Espanhol, inglês, francês, holandês, alemão, português, italiano, holaco, rumeno. Aproveitei a energia presencial, mas também o tremendo potencial do NES event em streaming e usufrua de 6 meses offline para rever e desfrutar de todas as apresentações. Reserve já o seu lugar. Viver, compartilhar, crescer. Esperamos por si. E aí E aí Obrigado.